Música Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos tomar o dia de vocês? Amém! Amanheceu bem com Jesus? Amém! Glória a Deus! Amados, nós vamos dar início a mais uma escola dominical, hoje 4 de junho de 2023, nós vamos estar aprendendo com quem? Com o Espírito Santo de Deus! Então eu convido você a ficar aos seus pés para nós fazermos essa oração, amém? De dar início ao trabalho do Senhor nessa manhã, glória a Deus! Curva sua cabeça em nome de Jesus, vamos, aleluia, agradecer o Senhor nessa manhã, amém? Amém! Querido Deus e querido Pai, Glória a Deus! Senhor, nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, Senhor, Queremos te pedir um abraço de perdão pelo nosso falar e pelo nosso pensar Deus, através do Teu Espírito Santo, aonde vai estar nessa manhã, Senhor, nos ensinando nessa escola dominical Aonde nós vamos estar aprendendo juntamente com o Teu Espírito Santo de Deus Senhor, abençoa cada um que, meu Deus, que já chegou, aqueles que ainda estão no caminho, Senhor Traz com segurança, Deus Todo-Poderoso Senhor, e nessa manhã, estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua Palavra, Senhor Eu sei que nós vamos estar aqui saciados pela Tua Palavra, Senhor Jesus Obrigado, Senhor, pela noite que já passou, Senhor Obrigado, Senhor, pelo esse ralhar, Senhor, que está amanhecendo, Senhor Tudo que nós vamos fazer nessa manhã, durante esse dia, é para a Tua Glória, Senhor Jesus E assim, meu Deus, receba os louvores que vão ser intuados na Tua Presença, Senhor Que o Teu Espírito Santo de Deus esteja na frente dessa escola dominical, Pai Assim, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém E graças ao nosso bom Deus, amém? Amém! Mais forte para Jesus Que merece toda a honra e merece a Vó, amém? Queria convidar a nossa irmã Carol para cantar os três hinos, amém? Em nome de Jesus Glória a Deus Bom dia Bom dia Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém Então vamos louvar o hino de número três Glória a Deus Ajudem aí, gente, caso eu não acerte ele muito bem Então bora lá Plena paz e santo gozo Tenho em Ti, ó meu Jesus Pois eu creio a Tua morte sobre a cruz No Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei A igreja O glória a Deus Jesus Pois é de um de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Com os anjos que eu louvão Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus Jesus foi para a glória Mas um dia o verei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória a meu rei É meu rei, meu bom pastor e meu rei Com os anjos que eu louvão Eu também o louvão Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei A igreja Oh glória a meu Jesus Pois é de um de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Eu, porém, estou gozando do amor Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar Neste tempo, céu e terra Onde o céu e a mesma grêm Entoando aleluias ao meu rei Oh glória a meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor Com os anjos que eu louvão Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Amém Amém Meus queridos, vamos fazer a menção da palavra de Deus Que se encontra lá em Gênesis capítulo 12 O versículo 1 A gente vai estar lendo até Deixa eu ver aqui Isso Glória a Jesus Até o 3 Gênesis capítulo 12 do 1º até o 3 Amém Quem achou se colocar os seus pés Para nos fazer essa menção Glória a Deus Ora Diz-se Abraão Sai-te da tua terra Sai-te da tua terra E da tua casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei Versículo 2 A igreja Vamos estar lendo agora o capítulo 16 do 1º até o 5º, amém? Glória a Jesus Glória a Jesus Gênesis 16 do 1º até o 5º vai dizer assim Ora Sara Saraí A mulher de Abraão Não ele gerava filho E ele tinha uma serva egípcia Cujo o nome era Aga E disse Saraí Abraão Eis que o Senhor me tem impedido de gerar Entra Pois a minha serva Porventura Te darei filho dela E ouviu Abraão a voz de Sara Versículo 3 A igreja Glória a Deus Queria passar uma oportunidade para a nossa irmã Joana A gente está agradecendo pela palavra, amém? Amém Em nome de Jesus Quem está alegre e amada? Eu Glória a Deus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amados Vamos começar agora Cada um para a sua sala